Como ligar o pedal sustain no teclado? O procedimento é muito parecido com o do outro vídeo de ligar o cabo P10 na mesa de som ou no amplificador para entoar o som, reproduzir o som do instrumento. O pedal sustain, esse modelo aqui que eu estou a utilizar, é um Yamaha FC4, muito bom, e ele tem essa ponta P10, o teclado tem a entrada para fazer a inserção do plugue, também P10. É recomendável, na verdade é o certo, se instalar o pedal, ou seja, plugar o pedal no teclado desligado, para que quando você ligar não haja inversão de polaridade. Se você ligar o teclado, se você ligar o pedal com o teclado ligado, ele vai inverter a polaridade. Se você ligar o teclado, botar o pedal com ele pressionado pelo seu pé, vai acontecer isso também, e há um grande risco de danificar seu instrumento. Então, simplesmente, ligou, liga o instrumento. Aqui, no caso, é um Yamaha PSR-E333. Vou aumentar o volume. Se você não pressionar o pedal, a nota não sustenta. E você tem que saber que existe um tempo correto no decorrer do compasso para que você solte e pise. Solte e pise, para não acontecer de embolar as notas. Sem pedal. Seco, né? Soltou. Soltou. Tem que soltar e pisar, é rápido. Por exemplo. Há quem prefira até outros métodos de fazer o clique com o pé, questão de tempo, de contraponto. Eu procuro fazer desse modo aqui. Se você que está assistindo o vídeo, acha que até mesmo está incorreto, você pode comentar aqui embaixo, qual é a maneira correta. Podemos debater no melhor sentido. Podemos dialogar e chegar a um consenso. E peço que venham ter educação nos comentários. Que venham comentar, respeitando o canal, os demais inscritos e toda a comunidade do YouTube. Então, galera, esse é o vídeo de hoje, muito simples, não tem como ser mais simples do que esse. Ah, uma ressalva. Alguns teclados mudam a polaridade. Nesse modelo aqui, Yamaha PSR E333, geralmente na linha PSR, geralmente os Yamarras são positivos. Polaridade positiva. Eu nunca vi, confesso, nem dos mais antigos, como o D6-7, KX-88, não me lembro, não me recordo, de ver um instrumento da Yamaha, um teclas, um sintetizador, um arranjador, ou até mesmo um workstation, com polaridade negativa. Não me lembro. Nunca vi. No da Korg, ele já é negativo de preferência. Em muitos, ele já vem de fábrica negativa, a polaridade. E outros você pode, mas os mais modernos, como o X-50, que eu tenho aqui em casa também, ele tem uma opção que você troca a polaridade. Você pode trabalhar com a polaridade positiva ou negativa. Salva nas configurações, acabou. Esse pedal, por exemplo, só trabalha com polaridade positiva. Se tiver errado, pode comentar aqui embaixo, mas é isso. Outros pedais vêm com uma chave. Como vocês podem analisar nesse outro pedal que eu tenho, ele tem uma chavinha embaixo. E você faz a troca de polaridade dele. Muito bom. Muito bom. Esse aqui é o pedal de sustain, que no caso do Korg, está como damper. É o damper. Essa é a marca que é a M-Gear. Eu já vejo com ele. Na verdade, assim, eu comprei já ela de uma outra pessoa. E esse pedal aqui foi de um outro Korg, que eu tive que era o X-3. E quando eu comprei também já o segundo dono, veio esse aqui. Ele tem aqui a chavinha. Não sei se a câmera vai focar. Onde você consegue fazer a troca da polaridade. Tanto negativo como positivo. Geralmente o Korg é negativo. Todavia, na opção global, você consegue fazer a alteração da polaridade e até mesmo salvar. Eu deixo negativo aqui também. Mas se você tem um pedal que é positivo, no global, você tem uma configuração ali que você consegue fazer a troca da polaridade desse pedal. Tá bom? Gostou deste vídeo? Inscreva-se, deixe seu comentário com respeito à educação. E deixe seu like para ajudar o canal, pois o mesmo precisa muito da sua ajuda. Se não gostou, pode deixar o deslike. Serve como feedback. E desde já agradeço a audiência. Deus abençoe a vocês todos. E um forte abraço. E um forte abraço. E um forte abraço. E um forte abraço. Obrigado.